O Jorginho foi apresentado ontem e de cara ele falou, é o novo camisa 10 do esporte, assim como Matheus Vargas e o Edinho também foram apresentados ontem também. Pra mim um trio de respeito, um trio que chega realmente pra compor um elenco que estava muito carente de peças realmente, que viesse realmente assim, né, na teoria. Pra agregar, pra jogar bola, o Jorginho pra mim é a maior contratação, né, dessa era gestiva aí do Iro Romão junto com toda a sua diretoria. Porque pelo que ele fez, pelo que ele vinha fazendo, por onde ele estava, por onde ele jogava, então isso já dá um up assim, um up, né, na carreira do Jorginho e claro pro esporte do clube do Recife que o contratou. Só que ele foi apresentado ontem e disse, eu estreiei aqui, eu jogava pelo Paraná, ele assim, né, Maguinho, né, eu estreiei aqui pelo Paraná em 2010 e eu olhei pra essa torcida e dá uma olhadinha no que ele disse. Desde o início da tua trajetória com a camisa do esporte. Bom dia, é um prazer estar falando com você e conhecer você, né, ser o camisa 10 não é fácil, né, ainda mais numa grande equipe que é o esporte, né, maior do Nordeste, né, uma camisa que é respeitada. O meu primeiro jogo profissional jogando pelo Vila Nova foi aqui contra o esporte, né, desde quando eu joguei aqui vi a torcida apaixonada, né, um dia eu virei assim pra mim e falei, um dia eu quero jogar nesse time, né, e hoje chegou a minha hora de estar aqui vestindo essa camisa. É isso, Jorginho, chegou, chegou a vez, chegou o dia, não sei se na Ilha do Retiro, mas sim, em qualquer estádio ou Arena Pernambuco, você vai ver a torcida do esporte gritar o casacasal, muito famoso, um casacasal caloroso e que faz realmente a diferença quando os jogadores entram em campo, tanto pro time da casa que é o esporte, tanto pro time de fora que o adversário se sente, ó, mas vamos embora. Ainda tinha mais, tá, anos passados era muito mais temido ele do Retiro. Voltará a ser, é isso que a gente espera. Sobre o Matheus Vargas, também chegou, é o novo camisa 8 e Edinho, o novo camisa 11 do Esporte Clube do Recife. Dois jogadores que chegam no Leão para, né, um, para jogar ou de segundo volante ou de meia, mas eu não acredito que Jorginho e Matheus Vargas vão jogar juntos e o Edinho joga pra ir pra lado direito ali ou lado esquerdo, a depender da posição que o coloque o Enderson Moreira. Agora sabemos que o Edinho inteiro, tecnicamente, vai sobrar. Estou dizendo a vocês, ele vai sobrar. Agora, tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem dentro de um ritmo de jogo aí, porque não vinha jogando, não jogou tanto, só jogou 11 partidas e não marcou nenhum gol em 2022 e em 2023 é uma nova era pra ele. Ok, mas é se recuperar, é fazer, claro, tratar a fisiologia, a parte psicológica também, porque chegou no clube agora que ele vai ter que brigar pela posição, mas se ele conseguir ele fica. Então, a gente tem que saber disso, mas são três reforços apresentados no esporte, Jorginho falou isso e vamos embora ver o que vai dar esses três caras, né? Ai, ai, tomara que esse ano o problema não seja gols, o problema não seja um meia bom pra servir os atacantes como em 2022 a gente sofreu e sentiu na pele. Ou melhor, nos últimos anos a gente vem sofrendo, porque a camisa 10 do esporte nos últimos anos só é uma barbeira, meu filho. É uma coisa ridícula a camisa 10 do esporte, não passa nunca pelo pé de um jogador bom. Vamos ver esse Jorginho agora, ele municia e, claro, justifica o porquê, né, dessa camisa 10 chegar até ele em 2023. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, sempre te digo, sempre te digo, cheiro no coração, amo vocês.